E aí galera da Elite Galasco, isso aqui é o Edric e vamos continuando com o ChromaSquad. E eu vou ter que fazer tudo de novo aqui, deixa eu ver, o robô se não me engano já tinha, é o robô já tinha feito. Aqui eu contratei esse daqui, das horas vagas, ele é o melhor na verdade, contratei por 3 semanas, vão ter 3 episódios que eu vou ficar com eles aqui. E aí, é bom, eu achei eles bons, eles dão muito dinheiro, então vai ser bem útil, e os fãs depois eu foco em aumentar um pouquinho mais. Tá, mas agora, deixa eu só ver como é que tava aqui. Hum, vou ter que trocar essa lança, não, vou manter a lança por enquanto. Eu fiz umas mudanças em off enquanto tava, é bom, trouxe isso aqui, interessante. Mas não, você não vai usar nenhuma espada ou isso, você vai usar só armas. Eu fiz umas mudanças em off, eu fechei o jogo sem salvar, então... Ei né, certeza. Tá, ou eu vou deixar ele com esquiva mesmo. É útil pra ele fazer coisa que tudo, mas eu vou deixar com esquiva, até porque se eu deixar mais com... Mais mobilidade ainda, ele vira maratonista. Aí eu vou montar isso aqui. Eu mantive a lança. Porque eu não tô precisando me preocupar tanto em bater as metas de fãs, Porque ali em cima eu tô com o essencial, então não é tão necessário assim. E aqui é útil. É perfeito. Então, bom, eu não tenho muito o que fazer aqui. Tô precisando de mais materiais pra fazer as coisas. Tudo aqui seria bem útil se eu tivesse pra colocar no chaps, mas não vou ficar fazendo isso aqui não. Isso aqui também não tem coisas suficientes. Bom, já não temos tanta coisa pra fazer aqui agora. O máximo que eu posso fazer... Eu vim aqui aumentar a audiência global. Eu posso vir aqui aumentar a vida do Mecha. Eu vou aumentar isso aqui. É útil até. E ele interfere, mas eu vou fazer tudo. Olha lá, já ativa tudo de uma vez. Tem como fazer melhoria em alguns. Deixa eu ver se aqui tem a opção de melhoria. Tem... Tem esse aqui, o baú de madeira. Que o Mecha ganha um pouquinho mais de vida. Tem esse aqui que eu ganho... A sirena na loja ganha 35% de desconto. Em tudo que eu comprar na loja é muito útil. Isso aqui em mil eu tenho mais 20% de vida pra todo mundo. Também é bastante útil, mas eu não vou gastar com isso por enquanto. Depois eu vejo as melhorias e outras coisas. Bom, eu tava vendo aqui... Eu tenho dois episódios disponíveis pra gravar. E o que eu escolhi aqui foi... Esse aqui ele tem um convidado e tem uma batalha contra o Mecha. Mas eu não vou fazer isso aqui não. Vou deixar isso aqui por último. Esse aqui eu achei interessante. Encarando... Encrenca na área de construção. Aparentemente uma horda de zumbis está vivendo por lá. Então eu tenho um... É quase como se fosse um farming. Dá pra farmar bastante porque tem muitos inimigos aqui. E eu tenho que derrotar 4 inimigos no mesmo turno. Aquele golpe da Yu vai ser útil exatamente por isso. E o Yuysi também tem como fazer... Isso com aquela pistola dele. Ele consegue atirar em vários ao mesmo tempo. Bem útil. E vamos iniciar. Ei, Elites Clássicos. Estão prontos para resolver um problema na Brita? Brita? Até que enfim, com certeza. Pois é. Tem um problema acontecendo naquela área. Na área daqueles prédios novos que estão sendo construídos. Alguns operários estão sumindo e outros estão sendo atacados por outros operários. Eles estão sendo atacados? Mas que coisa estranha. Por acaso é algum tipo de área assombrada? Acho que não é assombrada, Owen. Vocês deveriam dar uma bisbilhotada por lá. Esses operários estão em apuros. Mas é claro que vamos. Vocês têm que ir ao Corel, Elites Clássicos. E travou. Ei, que bonito. No meu teste, isso aqui também deu essa travada. Não sei porquê. Assim que Elites Clássicos chegou na área de construção, as coisas estranhas começaram a ocorrer. A equipe de gravação aqui. Eu não vou colocar efeito na voz dele. Não preciso. Levantem-se, cadáveres. Um episódio de zumbi. As pessoas ainda curtem isso? As fantasias de zumbi estavam na promoção, então aproveitamos a oportunidade. Dessa vez a comida não vai ter tempo de fugir. Ataquem! A instrução de direção mantém o esquadrão inteiro em pé. Errote quatro inimigos no mesmo turno. Ô, seu Jorge, que chegou atrasado aqui. Ô, seu Jorge. A gente tem que sobreviver por sete turnos. Interessante isso. Tá, por enquanto. Algo que eu acho interessante. A galera é que fez o fundo. É mais legal isso. Tem sempre ele aqui gravando as coisas. Tá bom, né? Bom. Continuando. O que eu gosto de fazer aqui é ficar focado nos inimigos daqui. Atacar neles aqui. O que o One já consegue derrotar? Perfeito. Ahn... O Chaps consegue derrotar isso aqui? O Chaps tem... É, novecentos de dano. O Chaps consegue. Agora ele tá bem mais forte. Oh, muitos itens. Boa. Aiu, vem cá. Aiu, com o crítico. Calma aí. Respira. Respira aí. O Iso. Pega. Vamos lá. Até o Iso conseguiu. Beleza. Eu digo até o Iso conseguiu. Porque ele não é focado em ataque. Ele é mais focado em... Golpes voltados literalmente pra armas. Então... É. E é bom... Eu fazer isso aqui. Porque eles vão vir tudo pra cá. Aí eu me aproveito disso. Mas os inimigos surgiram... De onde? Isso daí ali já tá pronto pra ser finalizado. Que engraçado é isso? Surgiram inimigos daqui. Bom, a gente tem quatro turnos. Para poder derrotar os... Ou melhor. A gente tem cinco turnos gestando. Os quatro inimigos a gente já derrotou. Então... Isso a gente não precisa se preocupar. Qual é a hora de postar? Tenho determinação! Perfeito. Agora? Boa. Não, cadê? Perfeito. Ele pode fazer um estrago até que... Causa quanta de dano? Causa com 85% de dano. Interessante. Ele vai conseguir... Entre aspas, dissipar os inimigos. Vou colocar ele aqui. Ele vai ter uma range boa. Olha o tiro múltiplo. A limpa que ele fez. Quando você for derrotar quatro inimigos, ele já derrotou aqui. Perfeito. Eu vou usar esse aqui só para mostrar como é que é. Olha o dano que causa. Esse aqui. O olho. Você vai atacar esse aqui? Que sim. Aí você pode usar o seu combo só para causar o olho em todos eles. Esse outro aí ganha ali. O meu olho acerta bastante até. Tá, esse aqui ele vai atacar o Chaps de qualquer jeito. Eu vou deixar ele atacar o Chaps. Não, não vou não. Aquele dali eu acho que vai conseguir atacar a Yoh. É. Não, acho que ele não vai não. O outro com certeza ia atacar o Chaps. Estava grudado. É, ele não conseguiu atacar a Yoh. Exatamente como eu estava pensando. Tá, o interessante é eu atrair o máximo possível eles. E Chaps precisa de seis turnos. Ok. Eu posso atacar o Chaps de 7 turnos. Tá, ótimo. Então faz o seguinte. Você aí. Vai eliminar esse aqui. Salva o moço. Ou você vem para cá. Agora vamos manter a equipe um pouco mais unida. Se eu chego até aqui. Vou colocar os Chaps aqui. Usar a cooperação. E aí eu consigo vir para cá. E no azul também vou deixar aqui perto. Os inimigos vão ter que se aproximar. Só quero ver esse carinha aqui. Porque ainda está ali. Eles vão ter que se aproximar mais ainda. Excelente. Estão vendo mais inimigos. Isso é ótimo. Deixa eu ver se eu vou atacar eles aqui. E se consegue acertar todos eles. Ótimo. Eles não vão atacar. Você pode derrotar esse aqui. Só porque sim. Você aí. Vem... Vem... Vem cá cá também. Usa a cooperação. Eu só pode cortar aqui. Não pode fazer muita coisa. Não posso andar. Tá. Eu vou colocar o... O Esu aqui. Não, coloquei errado. Tá. Chaps. Vem para cá, Chaps. E aí eu consigo chegar aqui. Mantenha a equipe toda unida. Ah, e eu não lembro se eu cheguei a falar. Mas se você ficar usando o Tab. Você passa para o próximo aliado. E o espaço você usa a cooperação. É uma informação útil até. E aí fica aí essa dica para quem se botar. Como sempre o Wayne esquivando. Ele ainda não revidou. Se ele revidasse o inimigo já era. Eu estou incomodado com aquele cara. Eu sei que faz parte da lore do jogo e tudo mais. Mas eu estou incomodado com aquele cara. Eu acho que ninguém fica me bisbiliotando. O Wayne acaba com esse. É, você consegue acabar com esse daqui. Sem pisar no pône. Posso. Acaba com ele. Acabou. Eu achei que seria o suficiente para derrotar ele. Tá, eu vou chegar aqui. Vou curar o pessoal. Só porque sim. Tem mais zumbis vindo. Ótimo que eles estão fazendo fileirinhas ali. E se cheguem mais perto possível. Quanto mais perto, melhor. Se quiser revidar o E-Soul. Seja bem-vindo. A gente me ganha bastante. O E-Soul ainda não pode. Ele precisa de quatro turnos. Olha o quanto que ele iria destrutir. Sem uma só. Hum. Eu não posso fazer muita coisa. Então, já vou atacar esse aqui. O Chaps pode usar a cura dele. Então, não vou precisar me preocupar. Esse ataque aqui. Excelente. Não derrotou. Achei muito que fosse derrotar. Vem cá. Vamos separar um pouquinho o dano da galera. Não deixar todo mundo ficar tomando dano assim. Que não tem como não. Chaps. Derrote você. Vai tomar dano de todo mundo. Espero que... Não, eles não vão causar tanto dano assim. Vamos causar um crítico, não é só. Counter. Ótimo. Counter. Excelente. Quase. Eu iria curar o isso depois dessa. Mas foi turno suficiente. Se ele fosse derrotado nesse turno... Quem são vocês que perturbam a honra? A horda de... Dos cadáveres. Elite Clássicos é o nosso nome. Essa brita não é de vocês. Voltem para onde vocês vieram. E seu chefão? Ele é igual sim os outros. Nosso casamento não suportava outras fantasias de zumbi. Ah, você podia ter colocado alguma coisinha a mais. Sei lá. Colocava um chapéuzinho. É, eu não vou... Tentar mexer na história. Mas que dava, dava. E a furadeira de fundo. O bando de figurantes que já tivemos que contratar já vai afetar a nossa grana do almoço. Está tudo bem, pessoal. Vamos voltar para o roteiro. É muito chaps. Com o meu novo tamanho, eu vou esmagar vocês igualzinho vocês fizeram com os outros. Novo tamanho? Odeio quando dizem coisas desse tipo. Mas amo o nosso Megas... Megas EC7. O Megas EC7 é automático. Olhem no horizonte. Esse zumbi saiu do controle. Vamos, rápido! Gata, se armarro em robôs gigantes! Hora do carro, robô gigante! Perfeito, minha chance de acerto está baixa. Eu não sei como é que eu estou conseguindo fazer. Eu só fiz o perfeito. Eu ganhei esse aqui. Nadal, canjo. Eu consegui. Tá bom, né? Como é que eu fiz esse perfeito? Não me pergunte se eu sei que eu consegui fazer ele. Tô conseguindo muito fazer o perfeito aqui. É quanto isso aqui? Seja caro. Hum. Tá, vamos lá. Só um falhinho miserávelmente. Mas tá bom. Bom. Mas tá bom. Tá bom tomar um pouquinho de dano. Já caiu na primeira. Mas eu gosto de ter atacado ali, assim. Eu tô quase dando perfect aqui. Quer dizer, eu tô dando perfect nos ataques. Mas eu me refiro a dar perfect no sentido de tiracordos aqui. Agora desse golpe. Pronto, terminar com o estilo. Eu deixei muito overkill. Ficou muito overpowered. O meu robô. Deixa eu ver. O Mega CC tem que ser OP mesmo. Ainda ganhei 300 de bônus. Deu uma travada. Mas tá bom. Tenho 3000 de audiência. O que foi suficiente. E ainda ganhei mais 300 de bônus. Isso é excelente. Deu muita coisa útil. Isso é excelente pra mim. Perfeito. Olha o dinheiro extra aqui. Hum, que delícia. Esse dinheiro vai ser útil pra caramba. E aqui aumentou um pouquinho os fãs. Agora eu vou começar a focar em fãs. Já tenho bastante dinheiro. Ótimo isso. Outro episódio perfeito, Elite Clássicos. Esse aqui, se eu não me engano, ele vai dar pra comprar o... Hum, é que vai me dar um ponto na loja. Pode ser útil. Como essa série consegue ser tão boa. Sem noção. Hashtag Elite Clássicos. Muito legal. A segunda temporada da Elite Clássicos ser... É, eu falo muito rápido. Eu leio rápido e falo muito rápido. Acabo embolando. Muito legal essa segunda temporada da Elite Clássicos. Eu espero que nunca acabe. Nunca vai. Senão acaba ficando maçante. Ficando maçante porque não vai ter tanta... Ou mais que a gente se quere que nunca acabe. Uma hora tem que acabar. Ah, tristeza. Acabo dessa. Elite Clássicos é bem legal. Valeu, meu mano. Tá, acho que foi só um... Hum, cartinha. Não, esponho. Considere ler isso. Tá bom. Meu nome é Fred. Eu trabalho numa empresa chamada TV New Home. Mas podem chamar de Gaga. Hum, eu prefiro assim. É bom, Gaga. Gaga, 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 Gaga. Agora eu vou ler isso aqui como Gaga, porque sim. E na minha cabeça agora eu leio o Gaga. Eu gostaria da teatradaria de oferecer esse serviço para aumentar a audície do seriado de vocês. Nós somos profissionais super eficientes e temos preços competitivos. Mas, 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 mais uma vez. Eu tenho realmente... Eu realmente amo a série de vocês. Deixaria de testarem meus, 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 meus serviços durante essa temporada de graça. Por favor, retorne em contato caso estejam interessados, pois estou muito, muito. Mesmo na dúvida, aceitamos. O que? De graça? Aceitamos. Perfeito. 50 de fãs. Boa. Já começou bem. Ganhei 50 de fãs. Durante as próximas... Eu vou ler sério agora. Maravilha sério, durante as próximas semanas eu devo visitar vocês para instalar o Intensificador de Audiência 9.0. Um dos dispositivos mais sofisticados que temos, não se preocupem, esse equipamento é a taxa de instalação santa e graça. Também eu, a dispositivo, uso o programa de código aberto que vocês podem procurar online a respeito. Posso até providenciar a URL para vocês olharem online. Como a prova de que eu não estou passando a perna em vocês. Fiz uma ligação aqui, já podem até olhar. Vocês têm novos fãs de Virta Cine. Interessante. Olha, o que é que ajudou? Volta a oficina. Preço de recarga, luvas elegantes. Agora vamos ver em carmes, ainda não posso fazer nada. Preciso de mais para fazer isso aqui. Ah, está triste. Ah é, eu ia aumentar aqui, né? Cadê que eu ia aumentar? Ah, seria com a loja 250. Não, por enquanto. Enquanto não. Ah, pelo visto não temos mais tanta coisa assim para fazer. Eu vou precisar reunir mais materiais. Coisa que eu ainda não tenho, infelizmente. Só vou manter por enquanto essas coisas. Bom, mas basicamente é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo pela presença. Agora vamos focar em fãs para conseguirmos aumentar. Ah, falando nisso. Posso fazer isso aqui agora. Mais dinheiro. Tudo ativado agora. Consegui mais dinheiro agora. Mais 50 por episódio. Tá bom, né? Esse último já deu mil e pouco. Foi ótimo. 2 mil na verdade. Foi ótimo. Mas basicamente é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente continua no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.